Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luckyfishers, e nesse vídeo a gente vai conversar sobre as minhas leituras do mês de maio. Vou falar pra vocês tudo que eu li no mês de maio. Não foram tantos livros assim, porque mês de maio foi mesmo um pouquinho difícil. Eu falo mais sobre isso num vlog de leitura que eu fiz aqui no canal, vou deixar ali em cima nos cards pra quem quiser assistir. Eu li livros bem diversos, li livros de fantasia, de sobrenatural, um pouquinho terror, Dark Academia. Então são coisas assim bem diferentes e eu espero que vocês gostem das minhas leituras. Antes de eu começar a falar dos livros então, eu já peço pra você curtir o vídeo ali embaixo, se inscrever no canal e também ativar o sininho pra receber as notificações sempre que eu passar vídeo novo. Se você puder me seguir lá no meu Instagram, no meu Twitter e também na Twitch, é tudo Luckyfishers, me acompanhem por lá. Eu tô sempre fazendo lives na Twitch, no Instagram e no Twitter eu tô sempre fazendo enquete, conversando com vocês, contando o que eu tô lendo, o que eu tô assistindo, falando mal do presidente, enfim. Basicamente isso daí e tá sendo sempre bem legal ter essa interação com vocês por lá. Se você quiser comprar qualquer um desses livros que eu vou mencionar aqui na Amazon, eu vou deixar meu link da Amazon ali embaixo, que é o meu link de associado. Você comprando por esse link, você me ajuda muito, porque eu ganhei uma pequena comissão e assim você contribui pro meu trabalho aqui no canal. Você não precisa comprar só livro, né, pode comprar qualquer coisa de qualquer departamento da Amazon, que me ajuda muito. Eu vou começar falando de dois livros que eu li de forma digital, né, eu li no Kindle. O primeiro deles, que eu vou comentar com vocês, é o Destrua Me, que é um conto, ele é o livro 1.5 da série Estilhaça Me, da Terreiro Mafi. E assim, no primeiro livro a gente tem um vilão lá e tal, e aí nesse livro 1.5 a gente tem o ponto de vista desse personagem. E é muito legal ver por trás da mente dele, ver como que funcionam as coisas. Então é realmente um interlúdio entre o livro 1 e o livro 2, né, entre o Estilhaça Me e o Liberta Me. E é um livro que eu achei muito legal, assim, mas nada assim demais, né, assim, porque é um conto, não tem muito que ser nada uau. Eu dei três estrelas e meia pra ele. Eu não gosto do personagem, né, desse personagem que é meio que o vilão aí, que eu acho que ele vai ter alguma redenção mais pra frente, porque pra ele ter tanta importância, ter um conto pra ele, né, eu acredito que ele vai ter algum momento de redenção. Mas é um personagem que eu não quero gostar porque eu realmente não gosto dele. Eu acho que ele faz coisas horríveis. Eu acho que ele é muito obsessivo pela protagonista. Ele acha que tá apaixonado por ela e tal, mas é porque ele realmente é uma pessoa obsessiva, uma pessoa mesquinha, que tem tudo que quer e tal. E esse universo, né, de Estilhaça Me é um universo distópico, onde tem pessoas com poderes. Eu acho que ele só quer ir atrás dessas pessoas, que ele só quer conseguir essas coisas, conseguir a protagonista como uma posse mesmo, sabe? É uma coisa meio obsessiva, meio doentia. Isso vem desde o pai dele, que é o grande comandante aí desse negócio da distopia. E o pai dele é um ser, assim, terrível, intragável. Nossa, eu odiei o pai dele. Claro que, né, que no livro é pra gente odiar o pai dele, né, porque ele é péssimo, ele é horrível, ele é o vilão. Mas, assim, foi um livro que eu gostei, como eu falei, mas realmente não achei nada demais. Mas achei interessante, interessante a gente ver o por trás, né, do vilão. Eu até reclamo sempre lá da trilogia Grisha, que a gente não tem muito, assim, sobre um personagem lá que é meio misterioso. A gente não tem nada do ponto de vista dele, né, então eu acho que é algo que seria interessante. Até depois eu descobri que tem um conto sobre ele também, mas é uma coisa que eu descobri muito depois. Então, se eu tivesse descoberto quando eu tava lendo, talvez eu tivesse gostado mais daquele vilão lá. E desse vilão aqui não funcionou, né, mas quem sabe. Então, o que eu tô falando não faz sentido. Mas é isso que vocês entenderam. A gente finge. A próxima leitura que a gente vai conversar aqui nesse vídeo é A Rebelde do Deserto, que foi um livro que eu li em conjunto com os membros do Catarse, né, com os apoiadores do meu projetinho do Catarse. Se você quiser conhecer meu projetinho do Catarse, é catarse.me barra luckfishels. É um projeto onde você pode me apoiar mensalmente, de forma financeira, com os valores simbólicos. E você tem alguns benefícios bem legais. Tem leitura conjunta todo mês, né, como nesse mês de maio foi A Rebelde do Deserto. Tem vídeos antecipados, tem grupinho exclusivo no Telegram que a gente fica surtando lá e que é muito legal, muito divertido. Mas, enfim, falando então da A Rebelde do Deserto, é um livro que ele é o primeiro de uma trilogia, né, essa trilogia da A Rebelde do Deserto. E a gente tem a protagonista que ela mora numa cidade desértica lá. E a gente tem toda uma mitologia, todo um universo que a autora criou em volta ao deserto, né. Então a gente tem a mitologia mesmo do deserto, das coisas que acontecem ali, da magia. E ele é um livro muito, muito fluido. Voltando a falar da trilogia Grisha, ele é um livro que ele se assemelha muito à trilogia Grisha. Aquela alta fantasia que, ao mesmo tempo, é muito simples de ler, né. Então a escrita da autora de A Rebelde do Deserto, né, da Ewing Hamilton, eu acho que é assim que pronuncia o nome dela, é uma escrita muito fluida. Só que em alguns momentos eu achei a escrita dela um pouquinho boba, sabe. Tem algumas frases, assim, que são um pouco clichês. A gente até ficou brincando lá no grupinho do Catarse, né, até na nossa discussão sobre o livro, a gente ficou zoando que, nossa, quando o personagem chegava e falava pra ela, bandida, porque ela se fantasiou de bandida lá e tal, e ficou conhecida como bandida, mas era muito engraçado, assim, gente. Achei muito hilário. Tem alguns momentos, assim, que são meio quebra-clima, sabe. Mas é um livro que eu achei muito legal. A protagonista, ela mora no deserto, como eu falei, né, só que ela não gosta daquela vida dela lá. A vida dela é muito difícil, muito ruim, eles têm muita pobreza nesse lugar, né. É uma vida muito difícil, e os pais dela morreram, né. E ela vive com os tios dela, que são pessoas horríveis. O tio dela quer se casar com ela, sabe. Umas coisas, assim, muito absurdas, muito tensas. E, ao mesmo tempo, eu achei que o livro, ele traz coisas que são absurdas, coisas que são sérias, assim, coisas que são muito chocantes em alguns momentos. São algumas questões de morte, tortura, que ele comenta, coisas que a protagonista já viveu, coisas que ela já passou. Só que a autora traz isso de uma forma tão leve, que é meio distoante, assim, sabe. Então, ela, às vezes, traz um clima pesado, mas ela fala daquilo de uma forma tão leve, até meio descontraída em alguns momentos, que isso foi me afastando um pouquinho da leitura. Então, acabou sendo um livro que eu não achei tão incrível assim. Mas eu gostei muito da jornada da protagonista, e dessa questão da mitologia do deserto. Eu achei a mitologia do deserto muito legal. A gente tem os dynes, né, que são, tipo, gênios lá, que são deuses. Aí, alguns humanos tiveram filhos com esses deuses, e tiveram crianças, né, que têm alguns poderes, né. Meio Cassandra Clare, sabe, Shadow Hunters, um negócio meio assim. Achei meio semelhante nesse sentido. E aí, tem alguns personagens, como eu falei, que têm poderes, e que poderes relacionados ao deserto, sabe. E isso é muito legal, é uma mitologia muito massa, e que eu acho que se a autora expandir, assim, vai ser muito legal nos próximos livros, sabe. Eu acabei dando três estrelas e meia pra esse livro. Eu gostei da narrativa dela, né, achei uma narrativa gostosa de ler. Mas, por ser uma fantasia, eu achei que poderia ser uma narrativa um pouquinho mais encorpada, mais pra fantasia mesmo, né. Mas eu tentei não levar tanto em consideração por ser o primeiro livro da autora, né. A primeira coisa que ela lança, assim, então a gente entende, né, ali a marinheira de primeira viagem, né. Mas, realmente, ela escreve muito bem. É uma escrita gostosa, e você fica com vontade de saber o que vai acontecer. Toda jornada que tem, né, quando a protagonista quer sair daquele local que ela tá no deserto, ela faz uma peregrinação, uma viagem, e tem vários inimigos e várias batalhas, assim, uma coisa bem filme, sabe. Tem alguns momentos bem faroeste, com tiros, sabe. A protagonista, inclusive, ela atira muito bem. E os personagens, assim, de forma geral, eu achei eles um pouco genéricos. Alguns foram jogados aqui e ali, e eles não foram tão bem desenvolvidos, sabe. Até alguns personagens, às vezes, morrem, a gente fica, tipo, tá, morreu. A gente não liga tanto, porque eles não foram tão bem desenvolvidos. Não deu muito tempo pra gente se apegar a eles, sabe. Mas eu acredito que vai ser uma coisa que vai ser corrigida nos próximos livros. Os próximos livros são até maiores, né. Então, eu acho que vai ser interessante ler isso. Eu acho que a autora foi aprendendo, né, ao longo da escrita dela, né, ao longo dos livros, assim. Então, é uma trilogia que eu pretendo realmente continuar. Eu gostei do primeiro livro, né, não achei tudo isso. Mas eu realmente achei legal, uma fantasia legal, divertida. E ela me lembrou um pouquinho a série Din, que tem na Netflix. Que tem essa mitologia também do deserto, desses seres meio deuses, aí, mitológicos e tal. E também me indicaram uma série na Netflix, né. Na verdade, um anime, que é o anime Mad. E tem essa coisa do deserto também, da mitologia, dos dinis. E eu tava achando bem legal. Apesar de que ele é um pouco sexualizado, assim, isso me incomodou. Mas é um anime bem na vibe que eu tava pedindo pro pessoal, né. Eu tava pedindo lá no Instagram. Então, o pessoal me indicou vários animes. E um deles foi esse. E foi um achado, assim, porque era bem na vibe que eu queria, né. Que eu tava, assim, empolgado com essa coisa da mitologia do deserto. Uma outra leitura que eu vou conversar com vocês é uma leitura que eu realmente não gostei muito. Eu fiquei muito triste de não ter gostado. Eu li Nona Casa, que é o primeiro livro dessa série. Que é uma série da Ark Academia, né. Um livro... Eu acho que seria New Adult, talvez. Porque eles passam na faculdade. Eles passam na faculdade de Yale. E ele é um livro de fantasia urbana, né. Com essa temática aí. Com essa ambientação da Ark Academia. Eu não vou me alongar muito falando sobre esse livro. Porque já tem um vídeo aqui no canal super especial falando sobre ele. Falando, assim, a verdade sobre Nona Casa e tal. O que tem por trás disso daqui. E o porquê que eu não gostei do livro. Eu vou deixar ali em cima nos cards. Caso vocês queiram assistir. É um vídeo que ficou muito legal. Que eu gostei muito de fazer. Mas, então, aqui a gente tem a nossa protagonista, a Alex. Que ela vê fantasmas. E, desde criança, assim, isso atrapalhou muito ela. Ela tem muitos traumas relacionados ao passado dela. Em relação a esses fantasmas. E ela descobre, quando ela já é adulta, a existência da magia. Então, ela é convidada pra ir pra Yale. Pra participar de uma sociedade secreta. Que ela cuida de outras sociedades secretas de Yale. Todas essas sociedades secretas são especialistas em algum tipo de magia e tal. E pra eles verem os fantasmas, quando eles vão fazer alguns procedimentos mágicos lá. Eles têm que tomar uma droga, que é bem prejudicial e tal. E a Alex consegue ver, naturalmente, os fantasmas. Então, eles pedem ajuda dela pra isso. Então, ela vai participar dessa sociedade secreta, que é a Letty. Eu acho que é assim que fala. Esse livro também tem um personagem que é o Darlington. Que é um cara que ajuda ela a entender as sociedades secretas, né? Ajuda ela em toda essa missão dela. Do que ela tem que fazer. Ele vai orientando ela, ensinando pra ela as coisas. Ele é um personagem que some. E é um personagem que, assim, ele aparece em alguns flashbacks, né? Porque o livro tem capítulos que são no presente. Com o momento ali que a Alex tá vivendo. E ele também tem esses flashbacks que contam o passado ali. Como foi o ensinamento da Alex dentro dessa sociedade, né? A gente tem um pouco mais desse personagem do Darlington. E é um livro, assim, que, pelo que eu falei aqui pra vocês, parece ser muito interessante, né? Tem uma sinopse interessante. A gente tem um assassinato no começo do livro, que é investigado. E a gente não sabe se as sociedades secretas estão por trás disso ou não. Então a Alex meio que toma isso pra ela como uma missão pessoal. Pra ela descobrir o que que tá acontecendo. Então tem várias intrigas, várias coisas, assim, relacionadas à politicagem. Por causa das sociedades secretas. Coisas que podem prejudicar as sociedades. Coisas que podem favorecer as sociedades secretas, né? Esse assassinato ele pode prejudicar ou favorecer alguns deles. Então a Alex sempre fica em dúvida sobre quem que pode realmente estar por trás daquilo. E, assim, eu não gostei dos personagens desse livro. Eu achei que os personagens não tiveram o peso que os outros personagens da Ali Bardugo têm, sabe? Eu gosto muito mais dos Grit Averso da Ali Bardugo. Não fui ler isso aqui esperando o Grit Averso, assim, jamais. Eu fui, assim, com a mente aberta, realmente querendo gostar muito. Uma coisa que eu não gostei do livro também, além dos personagens que eu achei que eles não foram bem desenvolvidos, foi da escrita da autora. Eu realmente não curti muito, assim. Foi uma coisa que foi bem complicada, sabe? Realmente não rolou, assim, pra mim. E tem coisas que acontecem do nada, sabe? A autora coloca alguma coisa, ela determina uma coisa nesse universo mágico dela, né? Quando é conveniente. Então acontece alguma coisa, ela explica. Ah, isso tá acontecendo porque assim, 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 porque funciona desse jeito. Então eu achei muitas coisas desse livro muito convenientes mesmo. E, assim, eu fiquei muito triste de não gostar, porque eu realmente queria muito gostar desse livro. Mas eu achei bem problemático nesse sentido de má construção de personagens, má construção de universo. Eu sei que ele é muito falado em questão dos gatilhos, né? Que são gatilhos muito fortes e tal. Tem alguns gatilhos no livro, claro. Principalmente gatilho de abuso sexual. Só que eu fui ler esse livro pensando que ia ser um livro só de gatilho. Que ia ser, assim, uma coisa terrível, uma coisa bizarra, sabe? Mas não, o livro não é assim. E a gente tem que ver também que é uma mulher, né? Ali Bardugo falando sobre coisas que acontecem com uma mulher. Sobre coisas que as mulheres passam. Tem algumas coisas aqui interessantes que as mulheres ajudam umas às outras, sabe? Isso é bem legal, assim, de ver. É uma coisa que a autora melhorou. Porque lá na trilogia Grisha, né, mencionando pela milésima vez nesse vídeo. A gente tinha uma rivalidade feminina que era muito boba. E aqui a gente não tem isso. É o contrário, sabe? Mulheres unidas, assim, é como tem que ser, sabe? Então é um livro que ele traz uma narrativa que é muito melhor para os dias de hoje, né? Mas é um livro que infelizmente não me cativou. Infelizmente eu não gostei nada. Eu li ele junto com o pessoal do Crow's Club. Que é um grupo de leitura conjunta da Amy Custódia. Inclusive, vou deixar o canal dela aqui em cima nos cards. Caso vocês queiram conhecer e procurar também a do Crow's Club. O pessoal do Crow's Club tá lendo todos os livros. Dali Bardugo, né, então eles já leram a trilogia Grisha, já leram a duologia Six of Crow's. Agora a gente leu, né, eu participei lendo na casa. Que infelizmente eu não gostei. Todo mundo gostou menos eu. Uma coisa que me deixou, assim, muito triste, muito desanimado. Eu tava nem querendo muito falar desse livro. Porque é uma coisa que me deixou muito triste mesmo, de verdade. Eu queria muito ter gostado. Mas foi muito legal a experiência de ler com essas pessoas, sabe? De ler com a Amy, de ler com a Maria Alice, com a Ro, sabe? Com a Bel. Gente, foi realmente muito legal. A experiência conjunta, assim, né, da leitura conjunta foi legal. Infelizmente a experiência com o livro em si, na minha experiência pessoal, não foi legal. Mas ler com elas foi incrível, foi maravilhoso. Elas são umas fofas, umas maravilhosas. Mas, né, como eu falei, o livro não rolou pra mim. Eu ia esquecendo de mencionar pra vocês que eu comecei o mês de maio terminando o livro Joyland, do Stephen King. Eu já tinha lido dele, Carrie, a Estranha. Tinha gostado bastante. E depois eu comecei a ler It. Eu li mais ou menos uns 6% de It. Foi umas 70 páginas por aí. Só que felizmente eu não gostei de It, abandonei. E esse é um livro que eu tinha ganho de Um Apoiador do Catarse, que é o André Felipe Maravilhoso. E eu ganhei de presente de aniversário. E é um livro que eu gostei bastante, achei bem legal. É um livro que traz um sobrenatural. A gente tem um personagem aqui que ele vai trabalhar num parque chamado Joyland. E no passado aconteceu um assassinato lá. E a moça que foi assassinada, ela meio que virou um fantasma do parque ali. Só que o menino não viu esse fantasma ainda, ele só ouviu falar. E ele quer, assim, descobrir o que aconteceu, quem que matou, sabe? E ele descobre que tem outros assassinatos envoltos ali. Outros assassinatos que esse assassino que assassinou a moça no parque. Nossa, assassinatos que o assassino assassinou. Essa frase ficou muito estranha. Enfim, ele quer descobrir se é a mesma pessoa que assassinou várias pessoas na região, sabe? E é bem legal esse mistério, assim. Eu gostei bastante da narrativa do autor, que tá bem fluida aqui. Muito diferente de It, que é uma coisa muito lenta, muito prolixa. Aqui a narrativa foi bem melhor. Uma coisa que eu estranhei no livro é que ele não tem capítulos. Ele tem só umas divisórias, assim, com esses coraçõezinhos aqui, sabe? Então, isso é meio estranho, mas mesmo assim o livro foi dinâmico, sabe? É um livro bem fininho. Ele tem menos de 300 páginas. Eu acho que ele tem umas 230 e poucas. É, ele tem 239 páginas. Então, realmente, é um livro curtinho. E eu gostei do livro. Achei ele legal. Acho que eu dei umas 3 estrelas e meia ou 4 pra ele. Realmente, achei muito legal. Valeu a pena ler. Eu acho que pra quem tá começando com Stephen King, né? Eu acho que é muito legal ler ele. Tanto ele quanto o Kerry, né? São livros mais leves. E ele não é um livro de terror. Ele não é um livro que dá medo em nenhum momento, sabe? É mais essa questão da investigação, do assassinato. E o dia-a-dia ali no parque, né? Também tem umas partes muito emocionantes. Onde o protagonista conhece um menininho que tá doente. E a amizade que ele faz com esse menininho é muito legal, assim. Então, é um livro bem bonito, sabe? Bem cativante. Tem algumas coisas que Stephen King coloca que eu não curto muito, sabe? Ele coloca umas coisas sexuais meio forçadas, assim. Então, isso é uma coisa que me incomodou um pouco. Também foi um dos motivos que eu despontuei. Porque eu achei que não cabia na história. Não cabia nos momentos ali que ele trazia. Mas, como eu falei, é um livro que eu gostei. Que eu acho que valeu muito a pena ter lido. E por fim, né? Porque a gente deixa o melhor pro final. Eu li também Destruidor de Mundos, da Victoria Averard. Que é o novo livro dela, né? Dessa nova série. Ele foi lançado aqui no Brasil também pela editora seguinte. Que lançava a série da Rainha Vermelha. E lembrando que toda a série da Rainha Vermelha, as capas eram prateadas, metalizadas. E aqui a gente tem dourado, metalizado. Então, vai ser esse padrão bonitinho na estante. Acho que vai ser bem legal. E eu recebi esse livro da Companhia das Letras, né? Recebi esse livro da seguinte. E eu fiquei muito feliz de receber. Ele é um livro, ó, calha maço, gente. Ele é bem grande. Ele tem 500 e poucas páginas. Quase 600, eu acho. É 553 páginas. Então, realmente, ele é um livro grande. E ele é um livro de alta fantasia. Onde a gente tem um universo ali, muito legal, que a autora criou. Que a gente tem uma esfera, que é um mundo que eles estão, né? Que os personagens estão. E a gente tem também outros mundos, que eles chamam de outras esferas. E existem formas de passar de um mundo pro outro, né? Que são chamados de fuso. Como se fossem portais, assim. E é muito legal que coisas mágicas saem desse fuso. Outros seres e tal. Alguns seres vivem ali, né? Depois que eles vieram por esses fusos, né? Tem os imortais, né? Que são seres, assim, muito fortes. Pessoas muito fortes. Muito poderosas. E que são muito legais. E o livro traz vários personagens. Que eles unidos vão tentar proteger esse mundo. Porque tem dois personagens ali. Dois vilões que querem comandar esse mundo. Tem uma explicação do porquê disso. Que eu achei bem legal. E a forma como eles têm a jornada nesse livro aqui. É bem um livro de jornada. De juntar personagens pra formar uma equipe. Pra proteger o mundo, sabe? Aquela coisa bem típica de fantasia. Que eu gosto muito. Tem alguns clichês e alguns momentos. Tem algumas frasezinhas, assim, meio bobas. E alguns momentos. Mas a escrita da autora tá muito boa. Muito fluida. Tanto que eu li esse livro aqui, eu acho que em três ou quatro dias. E, né, gente? É um livro gigante. Tá, também gigante não. Não tô exagerando um pouquinho. Mas é um livro bem grande. E assim, é um livro que eu realmente gostei muito, muito. Também não vou me alongar muito mais aqui falando dele. Porque tem um vídeo muito especial. Onde eu fiz o unboxing mostrando ele. Mostrando um marcador transparente. Que veio, que foi lindo. Mostrando um mapa que veio colorido. Tipo, num cartãozinho, assim. Muito lindo também. E falando sobre esse livro sem spoilers. Eu vou deixar ali em cima nos cards. Caso vocês queiram assistir. Se não couber mais cards ali. Eu nem sei mais quantos cards eu já mencionei aqui nesse vídeo. Daí eu deixo ali embaixo na descrição. Mas se não, tá ali em cima nos cards. Em resumo, é um livro que eu gostei demais. Eu acho que eu dei quatro estrelas e meia pra ele. Realmente gostei muito. Tem algumas coisinhas, assim. Alguns detalhes que eu despontuei. Mas ele tem batalhas muito legais. Batalhas com espada. Batalhas com magia. Batalhas navais, sabe? Tem momentos, assim, sinistros. Tem momentos de aventura. Momentos, assim, muito enxigantes, sabe? Que a gente fica querendo saber o que vai acontecer. A gente se importa com os personagens. Tem personagens muito legais aqui. Que eles começam a ser construídos de uma forma muito massa. A minha personagem favorita aqui foi uma assassina, sabe? Eu achei ela muito massa. Muito, muito, muito massa mesmo. E lembrando mais uma vez de Libardugo, né? Porque eu tenho que mencionar Libardugo nesse vídeo inteiro, né? Já que eu mencionei no começo dele, no meio. Tem que terminar mencionando também. Tem essa personagem aqui, essa assassina. Que ela me lembrou muito a Inej de Six of Crows, né? Da duologia Six of Crows. Por ela ser muito destemida, muito poderosa. E ela sempre faz muitos planos. Ela tem muitos apetrejos pra sair de enrascada, sabe? Nossa, é muito, muito legal. É uma aventura muito massa, muito completa. E eu amei. Pra conferir mais sobre ele, com mais detalhes. E sem spoilers, tá? Não se preocupem, sem spoilers. Assistam o vídeo que tá nos cards. Então, esses livros aqui, mais os e-books ali, foram as minhas leituras do mês de maio. Comenta ali embaixo se você já leu algum desses livros. Se você tem vontade de ler esse lançamento, que é o Destruidor de Mundos. Se você gostou lá da Rainha Vermelha. Se vale a pena ler, porque eu só li o primeiro livro de Rainha Vermelha. Na época eu gostei, mas eu não dei continuidade na série, né? Então, quem sabe, vale a pena. Não sei, me digam se vale a pena eu continuar. Se você não curtiu o vídeo ainda, clique em gostei ali embaixo. Também se inscreva no canal e ative o sininho pra receber as notificações quando eu postar vídeos novos. E me siga no meu Instagram, no meu Twitter. E também lá na Twitch, são todos os Luck Fishes, como eu já falei no começo desse vídeo. Também tem o meu link da Amazon ali embaixo, caso você queira comprar alguma coisa, utilizando o meu link. E também tem o meu projetinho do Catarse, né? Catarse.me barra Luck Fishes. Todas essas formas aí, curtir o vídeo, se inscrever, comprar pelo meu link, né? Assinar o projetinho do Catarse. Tudo isso me ajuda muito a continuar aqui com esse sonho, produzindo conteúdo na internet pra vocês. Eu realmente espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e que a gente se veja no próximo. Tchau! 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 Tchau!